Música Desculpa para continuar Tão todo o sacrifício de todos O amor não se equilíbrio Entre nós não se passam a marché Porque eu vou fazer uma vez para me preparar Não se preocupa, eu não estou a pensar em uma coisa 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 Eu tenho tudo o bagaço Essa é a vida resiliente Eu sou a respeito para viver Eu estou a escolher Eu estou a mudar Eu sou um aqui para seguir quando você está fazendo tudo o tempo Uma semana passada já que você está revistando Com nenhuma eu zaíba para você mais eu que você tem que ser, você tem que ser Você é querido de alguém que você não sabe Você faz confiança para você um amigo Para tirar você, você está feliz Realize por isso que você não pode ter Em milhões de 20 anos, meu irmãos, eu fiquei sempre aqui Próximo agora eu estou sempre aqui E bem gentia, eu desolhe Apre si em bai bat parce que mwé se sov léa Lise a ver se decorvê Ple de dimou e mém se debloque vwe Passo se artiste, panso se pleya Pansso an absence, mwé an vim beya Desolé, pati sa mpé vlé Lito a tan pan continué Te bokem, devon an mwout a twe Mwam a chi li to pati laj mou jelé Mwé an desolé Tu sa mpé ki pa bon Ou ki mba jwenn padon Ou fèm kou pren nan redasyon sa Se mwé te piquan Utilize tout l'erem yo pou pase pou kwan Imilye mde van fan mim toujou la Kompé mabèk zan mim te toujou la E bien jodi yodim desolé Ma prezi em bai vak parce que mwé se sov lé Mwé te fè yifan pou mte kemé Kon nanje mwé pat si swan pou lé Lem te bezon l'an pa zan mla pou kon blé Mbapine ban to a ere asle na ou lé Mpé kwe yon jou a mi mbabribe Mpé fè yon konfyan sou mbabribe Mpé fè yon konfyan sou mbabribe Ou ton lage mwé sou chime mwé Mwé a dise tout sakifis yon patréné mwé Imilye mde van fan mim zan mim te toujou la Kompé mabbo zan mim te toujou la E bien jodi yam mn desolé Ma prezi em bai vak parce que mwé se sov lé Mmé l bout m pelé Mbé l bout m